E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui na paz. Galera, se já se perguntar se na universidade pública os caras de bunda, depois que começaram a usar a máscara, será que eles maquiaram bem a cara de bunda? Sabe, deu uma boa escondida, aquela cara meio que... Uma cara meio sem noção, uma cara de nojo, uma cara de bunda, assim, ó. Será que isso aqui esconde, galera? É isso que a gente vai ver aqui agora. Pra começar, galera, quando você põe a máscara, você esconde realmente o rosto. É, mas olha a diferença, prestem bem atenção. Você tá lá de buenas e encontra alguma pessoa lá na universidade. E daí a pessoa tá com aquela cara. Você vê pela expressão dela, galera, pelo olhar. Não é aquele olhar assim. Animado, legal, e aí? Que ânimo encontrar um ser humano na minha frente. Não, é aquele cara meio que de exame. Ai, como é duro. A pessoa só tá pensando assim, como é duro encontrar ser humano. Ai, eu tenho que fazer essa cara de bunda a todo momento, é. Porque é a única alternativa. Como é um desgosto ter que encontrar seres humanos aqui. Seres humanos que não vão buscar nada, sabe? Porque eu não quero trocar nada, não quero trocar conhecimento, não quero trocar nada. Mas eu tenho que encontrar porque a pessoa faz parte do mesmo local que eu estudo. Então, eu tenho que estar lá presencialmente. Ai, como é duro a cara de bunda. Galera, o que eu quero dizer é que a cara de bunda, ela continuou mesmo com máscara. É, baby, por mais que você esconda a boca, o nariz aqui, está no olhar. Está no olhar. Aquela cara de desprezo. Aquela cara de peixe morto, galera. É. E vocês acham que é fácil aguentar pessoas com cara de bunda e porque não seguiram aqueles passos lá de como perder a cara de bunda na universidade? Quem não seguiu, galera, vai seguir com essa cara de bunda para o resto da vida. E quem encontra vai ter que aguentar, vai ter que suportar. Vai ter que suportar porque, Patrick, é só não olhar para elas. Mas, galera, é difícil ficar só olhando para o chão, ou para o teto, ou para o celular. Faz mal para o olho ficar só olhando para o celular. Se você curtiu esse vídeo, deixa um gostei, deixa um comentário também. Beleza, galera. Brunão e até mais.